Segundo turno Já tem o candidato, eu vou votar de novo pra vencer Já tem o candidato, eu vou votar para o Pará voltar a crescer Já tem o candidato, eu vou votar de novo pra vencer Já tem o candidato, eu vou votar para o Pará voltar a crescer 45 já tem e 45 45 já tem e 45 45 Jatene com o povo pro Pará vencer de novo Jatene 45 Jatene 45 Já, 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 já Vote Jatene, já, vote Jatene, já pelo Pará Vote Jatene, já, vote Jatene, já, vote Jatene, povo do Pará Jatene, amigo, o povo tá contigo Pará, para vencer de novo, Pará, para voltar a vencer Pará, para crescer de novo, Pará, para voltar a vencer Jatene, 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 já, venha Já vence já vence